Essa aqui é a faixa de Miss São Paulo. Olha, olha elas aí, olha o sucesso do Banana Split. E teve uma vida de popstar nessa época. Total. Foi o primeiro LP que a gente teve com a música Vem Lambadjar Comigo. É uma rapidade, porque é o demo. Um episódio na sua vida que a gente considera incrível, que foi a morte dos seus pais no mesmo dia, por motivos diferentes. Entre 12 mil candidatas, ele me escolhe para ser uma das apresentadoras do Fantasia. E a gente congestionou tudo. Os telefones, né? Deu pano. Exato. Ele falou, Adriana, você não é assistente. Você é uma apresentadora. E você é uma apresentadora comercial. Não existia esse nome. Faustão permitiu falar. Hoje você é a tia da Letícia para muita gente, né? Olha, Letícia é uma inspiração. Ela é uma grande estrela, mas ela é anti-estrela. Olá, bem-vindos a mais um Fundo do Baú. Adriana Conceição Colim, nascida no dia 14 de junho de 1966. Ela foi, ela nasceu, numa maternidade em Araraquara. Foi registrada em Boa Esperança do Sul, também no interior de São Paulo. Só que ela morava, na verdade, em Ponte Alta. Mas ainda criança, se mudou para São Carlos. Formada em jornalismo e em educação física, a vida, a carreira da Adriana também é super movimentada. Ela começou como modelo, foi miss, apresentadora, jornalista, cantora, dançarina, fez de tudo um pouco. Adriana Conceição Colim, vou te falar. Você é uma mulher, assim, multitalentos, impressionante. Bem-vinda, querida. Muito obrigada, Lu. Nossa, que satisfação estar aqui com você. E que vida movimentada, não? Nossa, nasceu aqui, foi registrada a colar, foi miss, foi modelo, uau! É, já dei um pouquinho de trabalho, né? Desde criança, porque já aconteceu esse movimento desde pequenininha. Eu digo que eu nunca fui pequenininha, viu, Lu? Porque 1,80m, realmente, desde muito novinha. E, verdade, eu vim de Ponte Alta, um lugarejo, né? Uma cidade muito... Quer dizer, não era nem cidade, era um lugarejo mesmo, que meu pai tinha um comércio. Então, meu pai trabalhou na lavoura, trabalhou no sítio dos meus avós, mas trabalhou na roça. Depois ele comprou... Era uma espécie de um armarinho em Ponte Alta. Aí eu fiquei até os quatro anos. E aí fui para São Carlos. E hoje já me considero uma cidadã mesmo, são carlense. E amo muito, muito mesmo a minha cidade. Eu costumo dizer que eu sou VIP, vinda do interior paulista. Ah, que chique! É muito chique! Olha, Lu, e deixa eu te falar, que linda a apresentação. Eu acho que foi a apresentação mais perfeita, assim, porque é isso mesmo. Às vezes, na internet, tem algumas outras coisas. Data de aniversário errado, dia e tal. E você disse o meu nome inteiro, porque eu adoro esse nome, é Conceição, porque eu sou devota de Nossa Senhora da Conceição. Enfim, é um prazer enorme trazer aqui as nossas histórias, as nossas memórias para todos. Opa, estamos ansiosos para ver. O pessoal que assiste o Fundo do Baú sabe que a gente sempre pede três objetos de recordação para os nossos entrevistados. É uma maneira que a gente tem para conhecer mais da vida, de momentos marcantes, importantes para as pessoas, que fazem, claro, com que elas guardem esses objetos por anos e anos e anos. Então, muito curiosa para ver os seus objetos, mas eu queria também chamar a atenção para uma coisa, um fato muito curioso. Você, bom, a gente te conhece do Faustão, né? A gente te conhece do Fantasia, a gente te conhece do Banana Split, a gente te conhece dos concursos de Miss, você foi Miss São Carlos, Miss São Paulo, por pouco, por um ponto, não foi Miss Brasil. Só que o incrível disso, gente, é que apesar de tudo isso, a Adriana Collin é tia da Letícia Collin. E por décadas, eu imagino, a Letícia era a sobrinha da Miss, da apresentadora, Adriana Collin. E hoje, não vou dizer que a coisa se inverteu, porque todo mundo, claro, lembra muito de você. Mas a Letícia, sua sobrinha, hoje você é a tia da Letícia para muita gente, né? Olha, Letícia é uma inspiração. Ela diz que eu sou a inspiração dela, mas ela me inspira a cada segundo, porque ela é muito... Sempre foi, muito à frente do seu tempo, muito inteligente, muito corajosa, muito talentosa, muito amiga, e uma pessoa muito simples, né? Ela é uma grande estrela, mas ela é anti-estrela. Ela é muito simples, ela é muito acessível, ela é muito humana. Olha, poderia aqui ficar falando várias coisas a respeito dela. Tenho certeza que já, daqui a pouquinho, uma carreira internacional, né? Com indicações internacionais, enfim, Prêmio M, tantas outras coisas. E foi, assim, é um grande orgulho saber que foi, de uma certa forma, sim, a grande inspiração dela. Ela dizia, tia, quando você chegava do Banana Split, com aquelas botas, quando você conversava, quando você se apresentava, parecia que você era solar, você é solar. E ela falando essas coisas, eu digo, você, que é nosso grande sol, hoje, fez segundo sol, fez imperatriz, de imperatriz a meretriz. Enfim, os grandes e os papéis mais ousados, mais difíceis, mais polêmicos. Ela se envolve muito. Uma menininha que trabalhou desde pequenininha, quando participava dos desfiles que eu apresentava nos shoppings, depois a gente fez comerciais juntas, depois levei para uma agência, e ela já se mostrou assim. Ela já tinha o star quality, sabe? A qualidade de estrela. E sempre boa aluna, tudo ela era boa. E é uma pessoa fantástica mesmo, que eu tenho o maior orgulho. E que teve a quem puxar, viu? Teve a quem puxar. Realmente, essa inspiração aí não foi de nada, porque a sua carreira também, a sua história de vida, mostra o quão dedicada você é, o quão batalhadora você é, o quão corajosa você é, porque olha quanta coisa você já fez. É preciso coragem para mudar de caminhos, para experimentar coisas novas, para se jogar na frente de uma televisão, para cantar, para dançar, e você fez tudo isso. Agora, será que a gente pode dizer que a primeira coisa que abriu as suas portas para esse mundo de possibilidades foi o concurso de Miss? Olha, eu sou muito grata. Muitas pessoas não gostam de falar assim de alguns momentos da vida. Eu tenho orgulho de todos os meus momentos, porque eles sempre permitiram que outros maiores acontecessem. Então, o concurso de Miss, desde os sete anos de idade, que eu sou indicada para concursos, que eu participo de concursos, desde o meu primeiro concurso, Miss Primaverinha, pena que eu não tenho a faixa aqui, mas eu tenho as outras, o concurso realmente me projetou, porque eu comecei a desfilar participando dos concursos na minha cidade, depois representando São Carlos, depois ganhando Miss São Paulo, depois ficando como... me tornando a vice Miss Brasil. Isso foi em 89, né, Adriana? Sim, sim. Foi em 89. Eu posso já mostrar minha faixa? Opa, queremos, né? Queremos. Está tudo guardadinho aí? Já, ó. Essa aqui é a faixa de Miss São Paulo. Linda, hein? Olha, toda bordada, né? Está aqui, 89. Foi esta faixa. E que eu usei assim, está até um pouquinho já amareladinha, mas com certeza é do fundo mesmo do baú, do meu baú da felicidade, porque foi com o Silvio Santos que eu ganhei o título de Miss São Carlos, Miss São Paulo e vice Miss Brasil. Eu sou muito grata a ele, o maior vendedor que nós temos, né? Eu acredito que o maior, o primeiro... Enfim, foi uma grande aula sempre, curtir, admirar este grande apresentador Silvio Santos. E aqui tem algumas outras faixas. Como eu fiquei em segundo lugar como vice Miss Brasil e o Silvio Santos não fez mais concursos, o último foi o nosso, eu tive aqui do Grupo Misses do Brasil uma homenagem como Miss 90, porque em 90 não houve concurso. Então, esse grupo, o Grupo de Misses, disse que havia uma movimentação para que eu fosse a Miss em 1990 como segundo lugar, já que não teve concurso. Depois só aconteceu em 91, mas já não foi mais com o Silvio Santos. É, que bacana isso, né? Vocês têm até um grupo de WhatsApp, as ex-Misses, né? Todas, todas, de todos os anos. Aqui foi, ó... Essa aqui foi a primeira rainha, eu ganhei o concurso do Hobby, que era um clube lá na cidade. Ó, esse aqui é o de princesa, esse aqui sim, ó. Esse aqui foi um outro concurso que eu fui princesa. Enfim, tem... E essa aqui é a faixa de São Paulo, que a gente usava, nós tínhamos batedores, as motos andavam com a gente. Ah, esse foi do concurso mesmo, né? É, porque a gente usava, você tinha que andar com a faixa todo momento. E, assim, na verdade, você tinha que... As pessoas falavam um pouco do Pequeno Príncipe, havia muito preconceito. Ah, uma mulher bonita, que não pode... Que não tem muito... Que não é inteligente, né? Mas engano, porque era um intercâmbio cultural tremendo, você tinha que saber, você tinha que entender de muitas coisas, tinha uma entrevista que mostrava a tua desenvoltura, o teu conhecimento, a tua posição, o que você pensava a respeito de vários assuntos, enfim, e temas. E eu lia muito, eu gostava muito de escrever, eu gostava muito de falar, eu já tinha feito balé, eu fui bailarina, eu fiz balé clássico, jazz. E quando teve... É uma curiosidade. Quando teve o Enda, que foi um concurso de dança, teve um desfile antes, e faltaram algumas... Não, na verdade, faltou uma modelo. E as meninas, minhas amigas bailarinas, Adriana, você tem que entrar para desfilar, porque precisa de uma loira e tal. Aí eu desfilei nesse dia, minha amiga falou, olha, você é ótima bailarina, você é uma boa bailarina, mas você é uma ótima modelo. Foi aí que... Aí que deu esse insight, assim, e ela falou, se você mudar de profissão, você erra. Aí foi assim, eu já trouxe a experiência dos palcos, que era ensaio, ensaio, dedicação, disciplina, postura, corpo, de uma certa maneira, já estava me preparando para tudo isso, aconteceram os concursos, e as passarelas surgiram na minha vida, junto com as capas, com as fotos, e no concurso, está aí, eu e a Mel, a Mel, ela desfilei comigo, mas ela também era do Banana Split, do grupo musical, e que era o Gugu Liberato, o nosso agente, porque ele tinha uma empresa chamada Promoarte, e o Gugu, que era o nosso empresário, nós fazíamos todos os programas de televisão, todos. E lotava estádio o Banana Split, a Eliana fez parte, chegou a fazer parte depois também do Banana Split, a Eliana Dedinhos. Sim, a Eliana entrou no lugar da Rosane, que caiu de outra leve, ficou fora do grupo um tempo, ela era a namorada da Eliana, e nós estamos aí com as cartolas das Paquitas, porque nessa foto, nós estávamos no Chile, apresentando o show da Xuxa. Uau! É, porque a gente fazia tudo, os maiores e melhores programas, então, a gente tinha shows direto, lotávamos estádios, era algo maravilhoso, e aqui, isso aqui, pouca gente conhece. Temos recorde, olha mais um objeto, gente, vai deixando o like aí, não esquece do like, é o segundo objeto já, e tem muito assunto ainda. A Eliana ainda não estava aqui, tá? É a formação original essa, agora que você vai mostrar. Mas o que eu vou mostrar, não é nem, foi o primeiro LP que a gente teve, com a música Vem Lambadiar Comigo, é uma raridade, porque é o demo, esse aqui é o antigo, é o primeiro. ó, que legal. A Rosane, a Andréia, a Morena Mel, que está na mesma foto comigo, e eu. Isso é a contracapa do LP, é isso? É, ó, esse aqui, só tinha uma música, Vem Lambadiar Comigo. Ah! Esse foi o primeiro, por isso que eu digo que é uma raridade. Era um single, hoje o que a gente chamaria de single. Exatamente, era um demo que eles falavam, né? E aí, depois... Mas isso ninguém tem, isso chegou a ser vendido, bom, foi vendido, né? Mas... Eu acho, eu me lembro, boa pergunta, Lu, tá? Essa é do fundo do baú, hein? Será que alguém tem esse disco? Se tiver, conta aí pra gente. Será que os fãs do Balanço Split estão em ação? Manda aí, gente, pro pessoal, vamos descobrir. Mas eu acho que ninguém tem, porque a gente escolheu a música de trabalho, que é Vem Lambadiar Comigo, Leleleô, Leleleá, todo mundo falava, Leleleô, Leleleá, e só com essa música. E depois, a gente fez uma capa lindíssima com o Morgade, que era fotógrafo de moda, com a... Quem produziu a capa foi a Magali, que era da revista Nova, porque eu também já fazia moda. Nos meus concursos, dois jurados foram Trípoli e Durã, que muita gente deve conhecer. Grandes fotógrafos? Sim, fotógrafos, na época, era o que se tinha de mais, da maior grife. E aí, ele também me convidou para ser modelo. Então, a minha vida não foi nada programado de você fazer tudo isso, mas os convites foram acontecendo. Eu aproveitei a oportunidade, gosto de falar pouco, já me expressava, já gostava da palavra, por isso que eu fui fazer jornalismo depois de educação física. E aí, eu acho que... Acho não. Deus foi me capacitando e as coisas foram acontecendo. Portanto... Então, eu falei... Pois não, conclui, porque eu vou... Eu ia mostrar o outro disco. Ah, pode mostrar. O que eu ia falar, e você pode ir mostrando, o que eu ia falar é o seguinte, que você... Então, o concurso de Miss, por ter sido ainda no SBT com o Silvio Santos, tinha também aquela coisa de que a Miss e as outras, a segunda, a terceira, tal, elas tinham um contrato com o SBT, ou o Silvio pegava, puxava para fazer algum trabalho e tal. E você, aconteceu isso com você. Tanto nessa história do Fantasia e, antes disso, trabalhando em programas de humor, que você chegou a trabalhar com o Jô Soares, gente. Eu estou falando que a vida dela é uma loucura, nos programas de humor que o Jô tinha no SBT ainda, antes da Globo. Isso, porque depois é que foi o programa de entrevista, que foi o Jô Soares, Jô 11 e meia. Exatamente isso. Esse aí é no programa dele de entrevistas já, eu estava fazendo um desfile de alta costura. Na verdade, eu, depois do concurso, as coisas aconteceram ainda mais, e aí, como eu fiquei em segundo lugar, eu tinha um contrato com o SBT. Isso. Houve um teste, houve um teste, eu fui aprovada para esse teste para participar do programa do Jô Soares, como elenco de apoio no início. E aí, a gente foi fazendo aula de canto, eu era afinadinha, comecei a fazer os musicais, comecei a estudar, e o Jô convidou algumas meninas para fazer um grupo chamado As Garotas do Jô. A gente saiu no Estadão, na Folha, e foi bem bacana, mas a gente fazia uma coisa mais teatral. A gente falava sobre a moda das décadas de 30 até a década atual, mas ficou uma coisa um pouco elitizada. A gente ia ter que se apresentar apenas do teatro. Quando o Gugu, quando a gente apresentou essa proposta para o Gugu, o Gugu falou vocês têm que gravar um CD. CD. Não tinha CD, gente. Um disco. Um disco. Vamos fazer teste? Das que o Jô queria que trabalhassem com ele, os testes de música, de voz, nós passamos, só quatro conseguiram passar nesse teste, porque quem não cantava não poderia estar nesse teste. Olha aí, tinha que cantar, tinha que dançar, olha elas aí, olha o sucesso do Banana Split, nossa. E o querido Gugu, né? Percebe, acho que é TV Animal, mas você percebe que estamos em três ainda, porque foi no intervalo quando a Rosane estava, quando a Rosane caiu de ultraleve, antes da Eliana entrar no lugar dela. Nós fizemos em três, a gente fazia em três o show, mais o nosso bailarino, o Irineu. E aí rodava o país, lotava estádio, loucura de vida, né? Você teve uma vida de popstar nessa época. Total, total, Lu. Era assim, eram shows, os nossos shows tinham 20, 30 mil pessoas, 10 mil pessoas. Se um estádio tivesse 30 mil lugares, ficava gente de fora. Ficava... Demais. Demais isso. Era uma loucura. E tem uma curiosidade, um dia meu pai, não foi nem São Carlos, foi da Araquara, e meu pai tentou falar comigo, ele se aproximou do hotel, assim, da recepção, e tinha vidro. Deixaram tudo fechado e meu pai só chegou para me dar um tchau, eles quebraram os vidros, eu fui afastada, meu pai foi retirado. Não tinha condição. A gente saía com... Eu me lembro do Ferruge, não está mais entre nós, mas não é o Ferrugem artista, o Ferrugem, ele era... Esqueci o nome agora, o Seguranças, tinha um nome... Ai, tinha uma equipe muito famosa na época, e ele era até do Sandy Júnior, da Sandy Júnior, o Segurança. Ele andava com a gente, ele colocava a gente nas costas para a gente poder passar, para entrar nos circos que a gente fazia, Stankovic, fazíamos vários circos. Que vida louca! Maravilhosa, maravilhosamente louca. A gente saía em carro de... em viaturas de polícia por trás, para as pessoas não saberem. Era uma loucura. E não era muito normal, porque geralmente é a fã a fã que acaba assediando, tendo essa loucura, essa coisa frenética pelo cantor, o cantor. E cantoras, como assim? Mas as crianças gostavam muito, as mulheres gostavam muito e, claro, o público masculino também. E o Fantasia, outro grande sucesso seu, veio depois do Bananistre? Antes da gente ir para o Fantasia, está aqui. Ah, olha aí! Esse foi o primeiro LP, oficial. É, esse é o oficial. Espera aí, deixa eu segurar aqui, porque está dando... Lindas! com as quatro na capa. Aqui, disco, vinil, tá, gente? Vinil. Tem um encarte bem bonito, de muito bom gosto. Você é essa de maiô preto? Isso, eu sou essa de maiô preto. Essa aqui de maiô preto, também, no cantinho aqui. Espera aí, e éramos as quatro, Rosane lá em cima, Andréia Reis, Mel, a Mel aqui embaixo, a Rosane, e aqui, o lado, o outro lado. A contra capa. Olha aí. Deixa eu ver, abaixa um pouquinho para a gente ver. Lado B, lado B, lado B do disco. Do disco, é. contra a capa. Ah, as duas de cima. Você é a de... A de branco. Aqui, ó. Ah, ok. Olha aí, olha. Espera aí, espera aí, espera aí. Ai, que difícil. Aí, aí, aí. É que nem espelho. Olha aí, que linda. Ai, que legal. Nossa, coisa boa, né? Você tinha quantos anos aí, mais ou menos? Isso, mais ou menos 20 anos. Nossa, novinha de tudo. Novinha de tudo. Uau. Enfrentando os palcos. E na hora dos shows, só para a gente, antes da gente entrar no fantasia, a gente disse assim, fizemos lá história e tal, Adriana, cada hora é uma que apresenta. Quando eu apresentava, as meninas e a gente, porque tinha uma parte do show que a gente conversava, e a gente chamava uma a uma. E aí, elas achavam que eu fazia tão bem. Não, não, eu não vou apresentar. Você chama a gente tão bacana, é tão gostoso, você põe a gente tão para cima que a gente quer que você apresente. Então, você vê, já tinha, já dava alguns sinais de que eu ia continuar mesmo nessa carreira e que tinha, que iam acontecer outros segmentos, sabe? Sim, outros caminhos, né? Outros caminhos dentro daquilo, como apresentadora, enfim, era uma coisa, assim, mágica. E pisar num palco, você falar para 17, 20, 30 mil pessoas, levantem os braços, todo mundo, cantem, batam palmas, é uma experiência, assim, única, única. A gente fez shows, a gente fez turnê internacional também, a gente fez shows em Portugal, Espanha, a gente foi para a Suíça, a gente fez bastante coisa fora e foi uma época linda, linda. Nossa, que maravilhoso. E você comentou aí do seu pai, inclusive, a gente tem até mais fotos da época de Miss, que você foi Miss, que a gente pode até mostrar, que não mostrou ainda, mas comentar enquanto isso, como você já contou que o seu pai, contou em outras entrevistas que eu assisti a sua, que seu pai era o seu grande incentivador. o seu maior fã. Ó, aí ela voltando, depois que a Miss São Carlos, São Carlos foi eleita, essa aí não é depois que você foi eleita à Miss São Paulo? É, essa daí, não, essa daí não é do Miss São Paulo, essa daí é quando eu fiquei em segundo lugar no Miss Brasil, no Miss São Paulo. Ah, olha lá. No Miss São Paulo é uma foto que eu estou de vestido branco e eu entrei em carro de corpo de bombeiro, porque a cidade parou e eles jogavam rosas, não tinha muitos prédios na época, mas as casas jogavam rosas e tinha a InterSom na época que cobria, e, olha, era uma loucura, parou tudo, foi a primeira Miss São Carlos, que foi Miss São Paulo e que quase que trouxe o título de Miss Brasil para São Carlos, então foi muito lindo. Nesse dia foi quando eu cheguei como vice Miss Brasil. Que demais. E meu pai ficou muito emocionado, viu, Olu? Meu pai era assim, representava uma parte muito grande do faturamento do SBT na época. Olha aí, meu pai. Os concursos... Quem são aí? Vocês? Olha, minha irmã, minha irmã mais velha, eu tenho 15, 17, e 19 anos do meu irmão mais velho que é o pai da Letícia. O Zélio, José Hélio é pai da Letícia. Aí vem o Maurício, a Tata, que é minha irmã, eu aqui, de Azuclarinho, e meu pai. E o meu pai era o maior incentivador, o maior fã. Eu chegava para minha mãe e eu dizia assim, mãe, meu salário aumentou na Globo. Ela dizia, ué, você merece. Poxa vida, você não erra, você faz bem feito. Aí meu pai, ai, filha, graças a Deus, que coisa boa. Nossa, como eles estão gostando de você. E tal. Vibrava, né? Ele vibrava. Ele vibrava e dizia até que se fosse de graça que eu teria que fazer, porque era uma vitrine maravilhosa e a pessoa tem valor quando gostam do trabalho. Meu pai era uma pessoa muito simples e uma pessoa, como é que eu posso dizer? Ele valorizava. Quando o Banana Split, meus pais assistiam, eles ficavam doidos. Eles eram muito orgulhosos de mim, mas a minha mãe achava sempre que eu merecia mais. E meu pai achava já que eu já estava no melhor. Estava tudo maravilhoso. Adriana, eu vou fazer até um parêntese antes de a gente falar do Fantasia, do Faustão, você foi a, eu acho que talvez, a mais conhecida na época ali, Merchandete, ou, como se falava na época, que você era muito chique, era apresentadora comercial. Uma coisa muito chique, acho que muita gente lembra de você dessa época do Faustão, que fazia os Merchands. Mas, como a gente está falando dos seus pais, você tem um episódio na sua vida que a gente considera incrível, é de se considerar incrível mesmo, e de uma maneira muito triste, traumática, chocante, que foi a morte dos seus pais no mesmo dia, por motivos diferentes. Não é que houve um acidente e os dois faleceram. Não. Um faleceu de manhã por um problema, o outro faleceu à tarde. E isso é... Como é que se encara uma coisa dessa? Como é que se supera uma coincidência? A gente pode chamar assim, será? Olha, eu acho que é uma Jesusdência. Deus é infinitamente... Os planos dele são muito melhores do que os nossos. E aí a gente... Às vezes as pessoas falam olha, consegui algo material, então Deus é bom. Não se trata disso. Se trata desse grande milagre que foi o que aconteceu com eles. Porque quase 70 anos de casados, então eles viveram todo esse tempo juntos e não se separaram nem com a morte. E um não viu a morte do outro, então um não sofreu pelo outro, porque minha mãe já estava muito doente, inconsciente, meu pai nos pegou, assim, pegou a gente de surpresa. Mas, e como um grande cavaleiro, ele partiu de manhã, às oito da manhã, e a minha mãe na hora da Ave Maria, à tarde, às quinze para as três. No mesmo hospital eles estavam? É, eles estavam no mesmo hospital, porque o meu pai passou mal quando ele soube e que minha mãe não voltaria para casa. Mas, até então, ele estava na UTI, porque ele teve uma complicaçãozinha, zona, eu acho, mas estava bem, e aí teve uma pneumonia. Mas o médico falou, olha, é normal, como ele está na UTI, às vezes acontece isso, da pneumonia. Meu pai era muito forte, tinha 93 anos, e a gente nunca imaginou que ele pudesse apresentar, dar essa surpresa aí para a gente, porque minha mãe, a gente esperava, mas meu pai, e o mais maluco acontecer, linda, acontecer no mesmo, no mesmo dia. Então, assim, quando eu soube a notícia, quando minha irmã soube, a cuidadora estava no hospital, a gente não poderia estar do lado da minha mãe, porque nós estávamos velando o meu pai, veio a notícia, tinha um ventilador, porque velório no interior não é tão sofisticado, não é um charo-condicionado, eu estou falando desse detalhe, por quê? Porque quando a minha irmã atendeu o celular, estourou, no mesmo momento, estourou o ventilador. Nossa, ainda mais essa. E eu me lembro muito, e a cuidadora falou, a tua mãe está subindo para ir com o teu pai. Aí a minha irmã falou, mas, peraí, como assim? Como? Minha mãe está em um estado terminal, subindo? Como? Quer dizer, ela faleceu no mesmo dia. Eles foram enterrados juntos, velados juntos, houve quase que uma festa, porque eles eram muito religiosos, muito tementes a Deus. Minha mãe ajoelhou muito pela minha vida, pela vida de todos nós. Eram pessoas santas, íntegras, tem muitas histórias, eu quero escrever um livro sobre isso, porque tem histórias que você não vai acreditar. Que bacana! É mérito deles. Eu me lembro que o César Filho me ligou e disse assim, você não vai precisar ir em lugar nenhum mais, você vai ter os seus pais com você. Mas, e ele falou, quem me dera ter isso na minha vida? Viver com o amor da minha vida como eu vivo e velhinhos já irem embora juntos. Então, eu entendi essa Jesusdência, porque a gente estava tão cansado, eu estava tão arrasado, destruído. Incrédula, né? Não, com tudo que estava acontecendo com a minha mãe, que acho que a gente não suportaria acontecer duas vezes, sabe? Então, foi uma providência divina. Na hora, eu não me revoltei, eu olhei para o céu e falei, não, não é possível. Eu falei, ou eu vim com o bilhetinho premiado, ou o senhor vai me dar muita força para suportar isso tudo. Você sabe, Lu, se passaram 11 anos, eu ainda não realizei isso que aconteceu na minha cabeça. Eu não penso muito. Talvez tenha sido até ruim isso, porque a gente, o luto, né? Da maneira que tem que ser vivido. Claro que eu fiquei sem chão, mas eu não, eu penso nisso e parece que eu estou falando de algo que não aconteceu, porque foi tão surreal, tão sobrenatural, tão, eu conto essa história, todo mundo se emociona, chora, outras pessoas falam, meu Deus, como é que você pôde? Aí depois... Como é que você aguentou, né? Mas que história linda! E eu me lembro que chegavam duas coroas de flores, uma da Globo, e chegava a segunda para a minha mãe, e chegava de alguma marca que eu apresentava, e chegava... Chegaram várias. E foi assim, um acontecimento na cidade, fora, recebi e-mail internacional, recebi... e, nossa, mas nunca aconteceu com ninguém, como assim? Eu falei, gente, havia uma santidade neles, tão... tão grandiosa, sabe? Grande, tão imensa, que foi permitido isso para eles. E, claro, foi horrível, porque eu tinha um trabalho, daí três dias, depois eu fui trabalhar, meu pai diria, vai trabalhar sim, não é porque eu estou no céu que você não pode trabalhar. Minha mãe falaria, mas nem no meu... Nem nesse dia, Adriana... Nem no luto? É. Depois de quatro dias, o meu irmão Maurício, ele disse assim, vá. Vá, porque se você não for agora, você vai ter que ir em algum momento. Vá. Eu não sei descrever para vocês a sensação. Eu fui com o Fabinho Vila Verde apresentar um evento, Carte das Estrelas, a sensação de subir no avião. Não deixando nada lá embaixo. A sensação que eu tinha é que eu não tinha. E assim, e quando a volta, eu não sei nem como eu consegui apresentar, o Fabinho é muito amigo, me deu uma blindada, assim. Quando eu voltei, eu não tinha para quem contar, porque, por mais que os meus irmãos... Mas eles eram meus irmãos. E eu contava. Mãe, foi lindo. Mãe, eu arrasei. A produtora do Luiz Brasil dava muita risada, porque eu falava, mãe, eu estava linda, sabe? Com aquele vestido que a senhora gosta. Eu arrasei, mãe. As pessoas gostam. É, não é a mesma coisa, né? Os irmãos, cada um tem a sua vida, os pais também, mas a gente sabe que a vida dos pais é a dos filhos, né? É. E assim, eu agarrei muito a minha mãe, meu pai, eu assistia ao Silvio Santos, usava os programas, Boa Noite Cinderela, sentadinha na barriga dele, no sofá. Eu falava para ele, pai, eu quero entrar na televisão. Aí, será que a gente fizer um buraquinho ali, eu entro e ninguém percebe? Como é que a gente entra na televisão? Era muito pequenininha, muito... Aí, um dia, eu falei, pai, eu queria que o senhor comprasse tal coisa. Ela falou, filha, agora a gente está limpo. Eu não posso comprar. E eu disse, pai, quando a gente vai estar sujo? Sujo de dinheiro. Ô Bri, você herdou essa religiosidade, né? Você, no seu perfil no Instagram, diariamente, às seis da tarde, que é o horário da Ave Maria, você está ali, ao vivo, fazendo uma oração. Há quanto tempo você está fazendo isso? e o que te motivou a começar esse movimento? Até quando você pretende ir? É uma promessa ou não? É uma coisa que nasceu de uma vontade, necessidade sua de dividir esse teu amor por Deus, pelos santos, enfim? É. É. Eu acho que, independente da religião, onde o respeito está, existe, ali está Jesus. a gente tem que ter respeito por tudo que você acredita, pelas religiões, com todo o meu respeito. A minha vida, a minha razão, por ele e para ele são todas as coisas, é o meu Deus, é Deus. Então, assim, desde criança, eles falavam na cidade, eu hoje, olha que lindo, a filha do Zé Colim estava na missa com eles. Então, eu era a filha do Zé Colim, que estava na missa sempre. Todos os meus irmãos têm nome de santo. Maria do Carmo Colim, que é a Tata, Maria do Carmo, dia de Nossa Senhora do Carmo, o Maurício é aparecido, porque é dia de Nossa Senhora. O meu pai nasceu num dia, o meu irmão mais velho nasceu num dia, mesmo nome do meu pai, José, de Nossa Senhora da Conceição. Então, essa promessa do irmão mais velho, pai da Letícia, ficou para mim. Porque ele não podia se chamar Conceição, não tinha masculino. Óbvio. Então, a mamãe pôs José, que é o nome do meu pai, José Hélio. Aí, Maurício, dia de Nossa Senhora Aparecida, a Maria do Carmo, dia de Nossa Senhora do Carmo, e eu paguei a promessa de Adriana Conceição. Já tive um grande milagre de criança, porque eu, a caminho do hospital, eu nasci quase que a caminho do hospital, e eu tive um, eu engoli aquele líquido, eu tive um probleminha, eu fiquei, eu fui batizada às pressas, e aí, foi o meu primeiro, o primeiro milagre, quando eu nasci, a minha mãe já era mais velha, tinha 42 anos, então, ela, ela viu Nossa Senhora nos pés dela. Enfim, tenho muitos milagres. Tive um outro milagre grande, também, de Nossa Senhora, vários, aliás. E, eu tenho uma sobrinha, que criou-se junto com a minha mãe, assim, a minha mãe cuidava muito, porque minha irmã tinha restaurante, trabalhava muito, e ficava muito com ela. A Fernanda, é cora como se fosse a minha irmãzinha, também, bem como todos os outros sobrinhos, mas a Fernanda, realmente, viveu na casa da minha mãe, e engravidou. E ela, toma um remédio, até hoje, ela não poderia engravidar, ela fez uma inseminação, o final da gravidez foi complicado, por fim, eu disse para ela, que ela ia ter o bebê, de uma forma muito tranquila, ia nascer, e ela ia falar, nossa, nasceu, foi desse jeito, chama-se Teodoro, que é presente de Deus, e eu comecei, naquele dia, a rezar o terço, todos os dias, no Instagram, chamado Maria Valeme, eu convido a todos, eu convido a rezar, porque a oração, ela, ela, ela traz milagres, a fé é muito importante, você pode estar bem de saúde, fisicamente, até mentalmente, se espiritualmente você não tiver, não tem como, o teu mental, realmente, eu acredito muito nesse, nesse trido, nesse pilar, que são, que são, importantíssimos, porque, a gente não é, a gente é um milagre, e eu, eu acredito, tudo, tudo, a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, e aí, falando desse perfume todo, e falando de Maria, eu tenho que falar, não é um perfume de mulher, mas é um perfume de mãe, que é o meu terceiro objeto, que é, este perfume, que é um perfume muito simples, mas é de uma campanha, que eu fiz, e eu dei esse perfume, para a mamãe, Dreams, e, eu sinto, eu sinto esse cheiro, esse perfume, é como se ela tivesse aqui, um pouquinho dela, então, as minhas memórias, do meu baú, que eu vou guardar, para a minha vida inteira, com certeza, é esse perfume da mamãe, e esse daqui, do meu pai, herbíssimo, que eu comprei, no El Corte Inglês, na minha primeira viagem internacional, que foi, quando eu representei o Brasil, no Reina del Turismo, del Mundo, que foi disputado em Madri, e aí, eu trouxe para o meu pai, esse presente, do El Corte Inglês, que não é nada demais, é um perfume simples, não é, e esse aqui, mas olha o valor disso, né? Nossa, não tem perfume, existem perfumes melhores, na vida, que eu, assim, guardo com muito carinho, Lu. E eu faço a mesma coisa, tenho também o perfume da minha mãe, do meu pai, e, não sei, mais alguém aí se faz isso, mas é muito bom, a gente sente o cheirinho, e é como se estivesse ali do lado mesmo, né? A gente sente a presença, é muito, muito bom, muito especial. Também não vai sair do meu baú, jamais. 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 E é o baú da felicidade, porque eu agradeço muito essa bênção, né? Foi muito bom para eles, isso que me tranquilizou meu coração. Olha, por falar em baú da felicidade, eu queria pular, então, voltar para a história da televisão, né? Para o Silvio Santos, para o SBT, que foi o programa Fantasia, e que outro grande sucesso, de onde, aliás, saíram várias apresentadoras que a gente conhece aí hoje, apresentadoras, atrizes, enfim, gente que ganhou celebridade no país e que surgiu, saiu também do programa Fantasia, né? Olha, o Fantasia me projetou nacionalmente, todos, todos que eu fiz, programa de esporte e tantos outros, mas o Fantasia foi um programa, o Silvio escolheu a Eliana, no meio do intervalo, do Qual é a Música, quando a gente era do Banana Split, e alguns anos depois, entre 12 mil candidatas, ele me escolhe para ser uma das apresentadoras do Fantasia, eu abria o programa, eu entrava no meio do programa, encerrava o programa, junto com Valéria Balbi, a Débora Rodrigues e a Jaqueline Petkovic, que, assim, esse quarteto maravilhoso, a Jaqueline foi para fazer o ensaio, ele gostou dela, ele já colocou ela para fazer Batalha Naval, a parte infantil, só para falar rapidamente, foi um programa muito, que teve muito sucesso até hoje, as emissoras nos chamam para falar sobre o programa, emissoras concorrentes, ah, não, a gente quer o Porchat, quando estava na Record, chamou a gente para falar do fenômeno Fantasia, que foi no SBT, porque foi o primeiro programa com a participação do público, era por telefone, 0800, isso, isso, e a gente congestionou, olha aí, a mais comprida, e a gente congestionou tudo, a gente congestionou maternidade, hospitais, delegacias, os telefones, deu pano, exato, a ligação, porque era o 0800, e aí você ligava, 0800, não sei o que, não sei o que, não sei o que, naquele momento, que era um programa diário, na estreia, já foi uma loucura, ele tirou aqui agora do ar, porque o Silvio é assim, tá, gente, ele é o dono, ele é o dono do baú, ele é o dono. Então, nunca mudou, é. E aí, ele tirou, e a gente, ao invés de ter meia hora, a gente foi, foi, a gente foi fazendo ao vivo, e foi uma grande escola, e o Ronivon, eu me elogiava muito, o Ronivon falava, Dri, como é que você consegue um programa todos os dias, assim, e foi nessa época que eu fiz o jornalismo, que eu saía da faculdade de manhã. Já gravou, já gravou também o fundo do baú com a gente, o Ronivon, e outras participantes do Fantasia, como, por exemplo, que a gente não citou ainda aqui, a Isabela Camargo, a Amanda, a Amanda, outra que também já nos deu entrevista aqui, então, pessoal, nós estamos aí em sintonia com vocês. Muito bacana, e olha, a Ellen Roche também, a Fernandinha Vasconcelos, que também começou como bailarina, a Tânia Amara, que com 12 anos começou a trabalhar conosco, e ela era uma das, assim, até hoje, já era uma das vozes mais lindas que eu já ouvi na vida. Verdade. Então, assim, é um fenômeno, quando a Valéria Balbi, que era aquela que vocês viram na foto de Smoking, quando ela resolveu... Cadê a foto? De novo, aí, ó. Isso, a de Smoking, de Conjunto Preto. Quando ela resolveu sair, porque ela era do jornalismo, ela havia feito noticidade na Band, então, ela queria continuar apresentando jornal, aí o Silvio colocou para fazer esse programa, ou será que o noticidade já era do SBT? Bom, não me lembro, mas ela foi fazer um programa de telejornalismo e entraram as duas bailarinas, que eram até então bailarinas, Amanda Françoza e a Tânia Amara, para substituir, né? Elas substituíram a Valéria Balbi. Então, é... E como você disse, né, uma coisa, é interessante a gente, e eu, obviamente, pesquisei sobre você e a sua vida para a gente ter essa conversa, e é interessante mesmo a gente ver como você já acabou de nos contar aqui, você nunca programou nada, as coisas foram acontecendo, as oportunidades, e uma coisa muito ligada à outra, quer dizer, o sucesso do Fantasia e aquele jogo de cintura que você tinha que ter ali como apresentadora, receber a ligação, interagir com quem estava falando, na brincadeira e tal, e isso te deu uma cancha que foi fundamental para um dos momentos de maior visibilidade, talvez, da sua carreira, que foi na Rede Globo, como a... Como é que eu falei antes? Apresentadora comercial, que fazia os merchan do Faustão, né? Quem não lembra da Adriana, linda, loura, alta, maravilhosa, apresentando, e também caminhão do Faustão, avião do Faustão, enfim, promoções ali, né? A partir de 2002? É, Lu, na verdade, eu não programei nada, mas, porém, porém, eu tinha a absoluta convicção de que eu ia trabalhar na Rede Globo. Muitas pessoas falavam, da mesma forma que minha mãe levantava o meu vestidinho e falava, você tem pernas de miss, muita gente falava, você tem a cara da Rede Globo. Eu acho que eu joguei isso para o universo. Quando eu trabalhava como apresentadora de esporte, eles falavam, a Globo ligou aqui, falaram o que era da Globo, porque antigamente era assim, você não chamava o empresário, os testes não saíam no jornal, a gente ficava sabendo por algum conhecido que estava lá, e nesse caso do Faustão foi o Antônio Albuquerque, Cassilinho, olha que legal. O Antônio Albuquerque, Sandy Júnior, está vendo? Isso aí tudo pessoal dos bastidores do Faustão, imagina, você viu as maiores celebridades brasileiras passando por ali, né? É, Estevano e Cercian. Então, na verdade, quando eu soube desse teste, eu já estava fazendo o Esporte Record, eu estava na Record, de 97 foi o Fantasia, 2000 eu fui para a Rede Record apresentar um programa de esporte, Rede Record de 2000 a 2002, a Torpedão Campeão com a Cissa Guimarães e com o Faustão, em 2002, o Antônio diz assim, Adriana, tem um teste para você fazer, não sei se eles vão achar que você já é demais para ser uma apresentadora lá, ou se você acha também que isso é pequeno para você, já que você é uma apresentadora na Record, mas, topa fazer? Eu falei, vou. Quando eu cheguei, me colocaram assim, mas não disseram que eu estava fazendo teste, porque tinha umas meninas lá e já estavam fazendo teste, já não aguentavam mais fazer teste, porque era muito difícil fazer aquilo. Aí me deram um texto da Fina Invest, eu olhei e falei, ah, pode, vamos fazer. Fiz de primeira, e a menina ficou impressionada, eu falei, mas como? Você decorou? Você me deu o texto, estou fazendo, fiz. Todos os testes, eu fui brilhante, fui mesmo. Eu fui assim no Fantasia, acho que é sorte de principiante, sei lá, é desígnio, é missão de Deus, foi incrível, no Fantasia foi incrível. Paulo Santoro, que vai assistir ao programa aqui, ao Baú da Lua, e vai falar, foi isso mesmo, Adriana. Ele ficou tão atônito assim, que ele falou assim, só vamos repetir, porque eu me baguncei aqui, mas faça exatamente como você fez, a primeira vez. E no teste, eu fui muito bem. E aí, tive uma reunião, tivemos uma reunião, depois eu tive uma reunião com o Faustão, e aí eu comecei, ele falou, você vai estrear na Copa do Mundo. Eu falei, Faustão, a minha vida é degrau por degrau, eu estou hoje apresentando esporte, é uma coisa, ele falou, Adriana, a tua imagem vai ser linkada com algo agradável, simpático para o público, você vai estar premiando, você começa fazendo a Copa do Mundo, é a maior promoção do Brasil, na maior emissora que é a Rede Globo, o teu português é incrível, a gente vê como você se expressa bem, como você sabe, os nãos que você disse, porque eu disse muitos nãos, a Playboy tinha nos convidado, já o grupo Banana Split, tantas outras coisas, eu não queria ser atriz, porque admiro tanto o trabalho da Letícia, mas eu não teria coragem de ficar sem roupa, ou de beijar alguém, enfim, eu sou, gente, sou careta, me desculpe aqui, eu não estou, eu tenho uma sobrinha atriz, acho ela extremamente corajosa, profissionalíssima, mas eu, eu, como muitas pessoas não gostam de falar, não gostam de falar, cada um é cada um, é isso aí, é que hoje, né, a gente precisa pedir muitas desculpas, para a gente falar alguma coisa, não, para não querer ficar pelada, não precisa pedir desculpa, cada um é cada um, tem gente que tudo bem, tem gente que tem pudor, e é assim, e aí eu tenho esses pudores, e tudo bem, e aí ele falou assim, olha, foram os nãos que você disse na tua vida toda, que permitiram que você agora pudesse entrar no entretenimento mesmo, eu já estava no fantasia que era entretenimento, mas algo me puxava para isso, e aí, acho que foi o Estadão, algum jornal, existia o jornal Impresso um dia, tá gente, eu sei que ninguém lê mais, mas eu amo, até hoje eu assino e leio, e assim, eles falaram, mas o que que, eu falei, Fausto, como é que eu posso falar, o que eu sou assistente de palco, porque em italiano tinha uma expressão, para assistente, ele falou, Adriana, você não é assistente, você é uma apresentadora, e você é uma apresentadora comercial, não existia esse nome, o Faustão, Chiquérrimo, permitiu falar, você tem faculdade, você tem duas faculdades, você é preparadíssima, ele falava, você corrige texto, ao vivo, porque ele via, que de repente, veio escrito errado, por alguma coisa, e eu corrigia, falando ali, meu Deus, veio tudo aqui, e ele falava, porque ele também, dava bronca, na pessoa que não escrevia bem, o Faustão, um gênio, e do alto da genialidade dele, ele podia tudo, mesmo, porque, o Faustão realmente, para falar para os lares brasileiros, num programa com audiência, como havia na época, mais de 30 anos, numa mesma emissora, no mesmo horário, no mesmo, só ele, desculpa, até agora, foi ele, acabou. Um comunicador, sem igual. Exato, e aí, eles colocaram assim, Merchandete de luxo, foi a... Da matéria, na reportagem. Da matéria, nunca me esqueço disso, falei, Merchandete de luxo, tá ok, aí falam, muito inteligente, não sei o que, duas faculdades, Adriana, realmente, a gente já conhece, do Fantasia, foi bonita a matéria, mas foi Merchandete de luxo, e aí, aí, foi o programa, foi o Caminhão do Faustão ainda, depois a gente foi, a gente subiu de posição, foi para o alto, o avião do Faustão. Caminhão do Faustão, para quem não lembra, levava prêmios, havia um sorteio, e aí chegava o caminhão, na casa do ganhador, com tudo que você puder imaginar dentro, tudo, uma casa inteira, tudo, 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 modificava a vida da pessoa, ainda tinha um cheque, que não valor de tal, e realmente, a gente chegava, meio que escondido, claro, de surpresa, a gente pegava a emoção da pessoa, combinava com os vizinhos, era uma grande, assim, uma coisa de, uma ação, uma produção, porque a gente não podia repetir, se desse qualquer coisa errada, é ao vivo, então, assim, podia quebrar a câmera, só isso, mas não tinha como, era a reação espontânea, ali na hora, instantânea, ali na hora que a pessoa vê, que chegou o caminhão na porta, na porta, na porta, e aí, além disso, eu fazia o Mega Sena, que era no final do ano, o show da virada, no meio do show da virada, eu entrava, o Fausto viajava, e eu que fazia ao vivo, responsável. Aliás, você já esteve na Paulista também, né? Também, na virada do ano, para, tipo, dois milhões de pessoas. Isso, isso, acho que foi meu maior público, assim, in loco, né? Porque, emissora, muito mais, claro, porque o programa era muita audiência, né, do Faustão, e você tinha que ser assim, você tinha que agradar, eu sempre falo isso, porque, se eu pensasse nisso, ao fazer, no ao vivo, eu acho que eu não conseguiria, porque você tinha que agradar aos anunciantes, que eram os maiores, o Faustão não podia, de jeito nenhum, apresentar algo duvidoso, nunca, eram, né? Então, as maiores marcas, os maiores patrocinadores, então, tinha que agradar as marcas, ao telespectador, ao Faustão, e ao Padrão Globo de Qualidade, que na época, era o tal Padrão Globo de Qualidade, então, você não podia errar, e às vezes, ele mandava umas bolas meio quadradas, que eu tinha que, mas na genialidade dele, na confiança, a gente é uma sinergia muito boa, ele mandava, porque sabia que eu não ia abusar, eu não ia virar dona do negócio, porque, né, não é sobre mim, é sobre o produto, né? Nunca é sobre a gente, é sobre o que a gente pode passar para o outro, essa é a verdade, é para isso que a gente trabalha. Eu queria, pode concluir. E era isso, então, era o trabalho mais difícil da minha vida, e muitas pessoas boas, eram chamadas para fazer o teste, até antes de mim, não iam por medo, eu encontrava depois, elas diziam, você está louca, aí um dia, eu tive o prazer de conhecer Marília Peira, e ela estava fazendo uma Demoiselle Chanel, junto com a Laura Vi, que é muito minha amiga, e eu falei, Marília, você tem medo? Porque era um monólogo, porque ela falava de Toulouse e Lautrec, sei lá, eu falei, eu assisti, você assistiu? Pronto, com a Laura, e aí, quando ela falou assim, Adriana, eu tenho crises que beiram o suicídio, minha querida, eu falei, bom, está tudo bem comigo, a Marília Gabriela falava, você faz com o pé nas costas, minha deusa, eu dizia, só eu e Deus sabemos, é que eu tinha que fazer, então eu estava lá quietinha, e eu tinha que dar conta do recado. Adri, vou te falar, você deu muita conta do recado, você, eu quero dizer para vocês, que eu tenho o privilégio de conhecer a Adriana, já temos nos encontrado várias vezes, e de já estarmos programando um próximo encontro, porque vocês veem aí o quanto de história ela tem para contar, infelizmente o nosso tempo aqui já está no final, porque eu sei que a gente poderia aqui ficar conversando, ainda tem tanta coisa para falar de você, mas que história de vida incrível, e foi longo o programa, porque justamente é muita coisa bacana que você fez, muita coisa de sucesso, muita coisa relevante, muita coisa que ficou marcada na vida das pessoas de uma maneira ou de outra, então eu quero te agradecer a sua disponibilidade de vir aqui e ficar esse tempo conversando com a gente, mostrando essas recordações, contando histórias tão preciosas, importantes para você, e dividindo isso aqui com o meu público aqui no canal. Muitíssimo, muitíssimo obrigada, querida. Linda, eu que agradeço a oportunidade, olha, é um baú repleto de coisas lindas, que ideia fantástica essa que você teve, porque através das nossas histórias é que a gente se enxerga, a gente só vive, só existe através do outro, e quando a gente coloca tudo aqui é uma conversa boa demais. Eu te admiro muito também como pessoa, como apresentadora, como artista, como jornalista, como repórter, como tudo na bancada, essa mulher extraordinária, com todos os trabalhos que fez, e eu adoraria, falei assim, meu Deus, se a gente pudesse ter um canal de televisão e trabalhar com as amigas, com pessoas assim tão maravilhosas, da nossa época que a gente fez a TV A Lenha, que coisa maravilhosa. Delícia, delícia, seria maravilhoso. Quem sabe um dia, obrigado a você, obrigada a você. Muito obrigada. Beijo. Beijo, até o nosso encontro, hein? Quero saber mais. Até. Gente, Adriana Colim, maravilhosa, que papo bom, né? Quanta história, que vida rica, né? E quantos objetos importantes. Espero que vocês aí também estejam aproveitando o melhor da vida, das oportunidades, fazendo, criando muitas recordações, muitas histórias para contar. A vida é feita para isso. Muito obrigada pela companhia, não esquece de deixar o like, de compartilhar essa entrevista super gostosa, e você já sabe, toda quinta, meio-dia, é dia de TBT, quinta-feira é dia de Fundo do Baú, e eu estou esperando você com uma nova entrevista. Um beijo, tudo de bom. Inscreva-se no canal. Tchau. 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 Tchau.